Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vocês estão vendo que a gente está caminhando no processo de rigagem. Eu imaginava que seria muito mais simples e não está sendo simples, ok? Vejam, a nossa boneca tem alguns problemas. Ela está carregando um monte de coisa e um monte de coisa deixou de ser carregada. Que monte de coisa é essa? Na verdade, a única coisa que me preocupa é que o monte superior e inferior, eles são, na verdade, eles são... Eu poderia linká-los em alguma coisa interna aqui. Vocês estão vendo que... Olha onde foi parar a mordida desse troço aqui. Eu realmente não sei. Não sei onde eles estavam com a cabeça quando eles fizeram isso aqui, né, cara? Porque isso aqui é a rigagem, né? Bom, a nossa bonequinha aqui, ela está com uns probleminhas. Porque o que acontece é que, veja, eu não consigo ativar... Embora o scalp, como vocês estão vendo, eu tenho uma pecinha... O scalp está funcionando, mas ele não está carregando o cabelo em hipótese alguma. Embora... E nem dá... Nem dá algum tipo de conformação aqui, né? Eu não sei se seria mais útil eu fazer um link da seguinte forma. Veja, eu vou clicar nesse objeto aqui, vou clicar nisso aqui. É o olho, né? Vou dar um Ctrl P with automatic weights. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vejam, embora... Eu diria para vocês o seguinte. Aqui, clico aqui. Ctrl P with automatic weights. Bom, os olhos... Então, muito provavelmente, os olhos estão andando. E se estou em automatic weights, é possível que agora eles... Veja... É possível que eles se mexam. Eles se mexem o suficiente, vai... Vamos dizer assim que não é o fim da picada. Está razoável. Vocês sabem que tem algumas partes rígidas lá dentro da bonequinha, né? Que eu não linkei. Vejam só. G e tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, ela tem os dentes e os dentes ainda estão fora. Bom, há alguns erros que eu já vi aqui logo de cara. O primeiro deles é o seguinte. Vejam só. Quando ela sobe, ela deixa as unhas. Isso aqui a gente já sabe o que fazer. Já sabe como consertar. Nosso amigo Lollipop, ele fala o seguinte. Que fica muito alta estas intervenções ósseas aqui de osso controlador. Esse troço deveria estar aqui embaixo. Isso na visão dele, né? Porque, veja, afunda muito quando você... Você precisa... Quando você fizer esse tipo de coisa aqui... Você precisa... Acaba tendo que levantar, fazendo uma compensação, né? Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui. Mas, em todo caso, entre mortos e feridos, a gente sabe o que tem que fazer. O que eu teria que fazer aqui agora é ajustar os pesos. Basicamente, ajustar o peso do... Veja, eu precisaria avaliar se esses pesos são funcionais, ok? Eu estou com um armature agora, tal, não sei o que. Funciono. Geraria um problema, veja. Esses objetos aqui eu ainda não sei, cara. Eu não sei como... Não sei como é que eu vou resolver essa parada aqui, ok? A parada do peso até que dá para resolver agora. Dá para a gente pegar... Como é que se resolve isso? Basicamente é o seguinte. Você pega... Eu poderia dar um Alt G, Alt R, Alt S, né? Mas vamos vir aqui. Um A... Insert Keyframe. Location Rotation. Eu vou colocar em 10 aqui. Poderia só ter o primeiro, né? Vamos ver aqui. Em 10, G. Vamos ver aqui. G. Pronto. Insert Keyframe. Location Rotation. Aqui está. E eu estou vendo aqui. Vejam, tudo no ar aqui, né? Então, vamos pegar esse objeto aqui. Esse objeto aqui. Object Mode. Vamos dar um WaitPent para a gente avaliar. Esse WaitPent vai ser relativo a qual osso? Provavelmente... Eu nem sei, cara. Provavelmente é esse aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é muito qualquer nota, né? Object Pose Mode. É com relação a este osso aqui. Como é que ele chama? Torço. Então, eu também torço. Eu também torço para dar certo. Object Mode. A gente clica aqui. Vem no Vertex. Entre os muitos Death das quantas tal, não sei o quê. Cadê o Torço? Vejam, isso aqui é um outro problema miserável, cara. Miserável. Porque Death das quantas tal, não sei o quê. Vejam, é em outro lugar que você está linkado. Isso aqui está linkado num outro sistema. Isso aqui é só um sistema de controle. Ele provavelmente estará linkado nesse sistema aqui, cara. Ah, vejam que porra, né? Que porra. Que porra. Que porra. Object. Edit Mode. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome desse osso aqui? Death Spine. Vejam só. Object Mode. Vejam que isso aqui não está andando, né, cara? Não. Tá. Tá. Então, vamos pegar Death Spine. Vamos ver se é na Death Spine que nós temos Death Breast, Death Spine. Vamos ver. Cara, ninguém merece um troço tão ferrado, né, cara? Aqui, object. Weight Pants. Vejam. Nada aqui. Nada aqui. Aqui, aqui começa a ter Spine 1, Spine 5, Spine 1. No Spine 1, vejam. Eu não tenho nenhum lugar no Spine 2. O Spine 2 tem um amarelão ali, né, cara? Spine 3. Eu não tenho a menor ideia. Fai, eu sei. Vou salvar isso aqui. Tenho a menor ideia. Vamos ver. O Spine. Ah, no Spine. No Spine talvez funcione. Deixa eu ver. Vamos aplicar isso aqui. Deixa eu ver. É, pode ser que funcione, né? Tá de um jeito que é qualquer nota, né? Deixa eu ver. Spine. Spine você. Bom. Está meio funcional, mas como vocês estão vendo, essa parte aqui, Weight, Weight New? Não. Tudo bem. O Weight até pode ser. O Radius é que tem que ser pequeno, né? Deixa eu ver aqui. Cara, ninguém falou que isso aqui seria facinho, né? Vem aqui. Não estão fazendo isso aqui ir para o lugar certo. Vamos ver. E estão com a impressão de que mesmo eu bravamente ativando esse troço aqui, eu não vou conseguir fazer isso aqui funcionar direito. Mas ele até que está indo. Olha. Bom, é o seguinte. Vocês ficam sabendo que isso aqui é difícil assim. Ha, ha, ha. Se eu tenho uma posição aqui, eu posso vir aqui e fazer isso. Vejam só. Isso aqui ajuda eu ter o meu objeto todo no lugar, né, cara? Isso aqui não é ruim. Ha, ha. Vamos tentar resolver o problema aqui. Eu estou em 7,51. Vamos tentar resolver o problema da... Então, Weight, Paint, Object Mode. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Cadê vocês, meus amigos? Collection Tree. Cara, isso aqui ninguém merece, né? Estou dentro do Rig. Dentro do Rig é esse sapatão aqui. E esse sapatão... Cadê o outro sapatão? O outro sapatão aqui. A gente vai ver o seguinte. Aqui não dá para ver, né, cara? Então, nós vamos trazer de volta. Vamos botar de volta. Bota ela no lugar. Vamos botar de volta ela no lugar. Você entendeu? Cáspita. O que você entendeu? Merda. O objeto aqui. Vejam que eu estou com o Rig. Estou com o Rig, Rig, Rig. Cara, quem disse que pôs o modo? Este Rig aqui é porque eu selecionei o Rig de um outro jeito, né, cara? Eu tenho que vir aqui, selecionar todas essas tralhas aqui. Para eles abrirem. É neste formato aqui. Eu não vou lembrar nunca, tá? Mas só para vocês saberem. É neste formato que vem. E neste aqui eu seleciono. Ok. Bom, por que de tudo isso? Travou. Anda. Ah, inferno. Por que eu pretendo fazer a mesma coisa aqui, né, cara? Veja, eu estou em 5. Vamos para o frame 5 aqui. Vamos dar um G. Aqui. Vamos ver o seguinte. A mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão de senseis. Eu estou aqui. Foot IQL. Cara, em qual dos... Qual dos nossos... Nas nossas desgraças aqui, vejam só. Object Mode. Object Mode. Vamos clicar nesse negócio aqui. Na nossa bonequinha. Object. WaitPant. Vamos ver. Ela tem que estar foot em alguma coisa, né? Vejam só. Tem foot? Sei lá onde. Foot, lips, das quantas, deaf, nose, deaf, middle. Middle, deixa eu ver. Nada disso aqui. Palme, ring, upper, fore. Ah, ninguém vai... Ninguém garante, né? Isso aqui, forearm, fore. Tem que ser um tool, tem que ser um thumb, upper, arm, nose, lip, cheek, jaw, brow, tongue. Ninguém merece. Ah, nunca que eu vou saber. Foot R e foot... Então, deve ter um foot R, né? Um foot... Esse aqui é o foot R, esse aqui é o foot L. Poff. Aqui. Nesse aqui. Deixa eu ver. Ele deve ter um tool. Tool L. Tool aqui. Nesse tool, vocês estão vendo que está faltando. Ajuste, né? Então, vamos vir aqui no Draw. E vamos ajustar isso aqui mais assim. Para o dedo inteiro, todos os dedos, não só os primeiros, mas todos os outros, todos os demais, funcionarem adequadamente. Vejam só. Então, isso aqui nem deveria ser assim, porque, na verdade, os dedinhos menores, eles têm menos, eles deveriam ter menos, menos a necessidade de ajuste do que os maiores. Mas, eu vou, enfim, eu vou chamar tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E lá, lá estão faltando essas unhas aqui virem para cá, né, cara? É isso que é. Isto que é o que é. Ok? Então, é isso. Eu vou parar por aqui, por enquanto. Vamos voltar aqui. Aqui. Ai, meu. É muito estranho, né? É muito estranho. Será que ela não aceitou o keyframe? Onde é que foi parar o keyframe? Eu acho que eu não dei o keyframe. É muito doidão, cara. Bom, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Não quero explodir essa porra.